Música Salve galera, toco las paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer aqui para vocês informações, novidades e o que vai vir aí na próxima atualização Isso mesmo, já tem data e eu vou mostrar aqui neste vídeo Então já de início, deixe o seu like aí no vídeo para fortalecer e ele ter mais alcance aí na plataforma, beleza? É muito importante aí que você já deixe o seu like de início de vídeo, tá galera? Beleza? Então vamos lá, o grande mister aí, o Mr. Miau Ele mandou aqui galera, e quando a gente estava procurando novidades aqui da atualização, né? Nada do Facebook, nada no Youtube, então foi lá na Play Store galera E olha aí, disponível dentro de dois dias, tá? Estou gravando isso na segunda-feira aí, dia 1º né galera? Então provavelmente aí na quarta-feira, às 9 horas da noite, né? Última atualização, tá? Já foi 2 do 6 E olha aí o novo evento, tá? Vamos clicar aqui para ver as novidades, ó Livre a comunidade do mal Nossa, eles adoram, mano Eles adoram a comunidade, cara A gente... Cara, eles lançaram um evento na comunidade, cara Eles trazem a comunidade toda a temporada Eles adoram este evento Tá? Ou é o mais fácil de estar fazendo, né? Ó, novidades Evento Instinto de caçador Novos animais Peraí, 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 peraí Esse daqui já foi, né galera? Habilidade, você desbloqueará Tá, esse aqui Esse aqui a gente já sabe, né? Voltar aqui para ver as novidades aqui Quando... É, esse aqui a gente já sabe, tá? Agora eu quero ver esse aqui da comunidade Eu cliquei na área errada E tem um trailer também Ó, a gente clica nesse trailer aí Que ele leva a gente para o Youtube Eu vou mostrar aí, tá galera? Ó, então vamos ver aí Livre-se Livre a comunidade do mal Encontre-se com o Marcos, tá? A Sofia e o Watts Nossa Eles realizam rituais E acreditam que isso livrará o planeta do mal Peça o auxílio deles E faça rituais de fertilidade União, purificação e fortificação Para reduzir o número de espíritos malignos, né? Pelo menos dentro da comunidade Se os seus rituais terem certos Os locais da comunidade Não deixarão você sem recompensas Até porque eles têm Um mercado de troféus Inteirinho, né galera? Pô, deixa eu ver se meu microfone aqui tá ok Tá, tá ok Beleza? Então vamos lá Agora para assistir o trailer, galera Esse som aqui tá É, eu tô aqui com É, quando a gente clica ali Ele leva a gente para um trailer lá no YouTube Como não destato, tá? Então é esse trailer aqui agora, tá? O evento gameplay, tá vendo? Então é o evento novo aí Vou ficar quietinho, vamos aumentar Primeiro vamos assistir a comunidade aí, tá? Colocaram aí, enfeitaram tudo Enfeitaram tudo a comunidade Agora tem Eu acho que não vai ser o mesmo lugar da comunidade Pode ver que trocou tudo, tá vendo? Ó Aqui os itens Ó, vai ter a banca aqui Vai ser que nem o evento da feira Ó, vai ter o torneio aqui, tá vendo? Ó, mudou, mudou bastante A igreja, né? Então mudou Menos isso, não vai ser aquele mesmo Muito rápido Tá vendo? Vai ser na área Por exemplo, lá, ó Ó, o mercado Legal, hein, galera Mano, já aproveita Ih, por isso que eles queriam ter tirado o bug das tampinhas, né, mano? É, de vez Por isso que eles queriam Nossa, agora deixa eu tirar o som Por isso que eles queriam ter tirado o bug das tampinhas Porque eles tinham planos aí pra Pra Trazer mais eventos pra lá Será que vai ter as paredes de level 5, galera? Tá vendo essas silas? Subis normais aqui até então Mas olha, a árvore da comunidade aqui Aqui, né? Olha aí, ó Árvore da comunidade Parece que a gente vai estar ativando esse ritual só na árvore Tá? E vai ter... Olha aí, ó Vai ter aí os inimigos A caixa aqui, eles sobando A caixa, né, ó Aparentemente Ó, essa aqui eu acho que é o Marcos, né? Carinha da área VIP, ó Beleza? Ó, lança-chamas Utilizando Nunca experimentei usar o lança-chamas nessa Trem aqui, cara Porque é ruim pra caramba esse... Olha lá Turana e apareceu, tá? Se a gente consegue tá vendo Melhor, né? Vamos compartilhar aqui no... Aí, comunidade Olha os pântanos Como é que é ali atrás Ali, tá? Beleza Olha aí, ó A árvore, ela vai mudando, né? Deixa eu ver Ela vai mudando, é isso mesmo Tá vendo? Olha o pântano Aparece Ou é, né? Olha lá Tá infectada Olha ali, área infectada Aparece os zumbis que tiram dano Em área Quando morre Olha o javali Tem um trem aqui ajudando a gente Provavelmente isso aqui Ele não tá ajudando a gente Ele tá roubando o nosso ponto Tá? Ó, tem um diferenciado ali Tá, galera? E aí o javali Isso aí voltou Retornou Dessa vez não dropando nada A gente tem que matar eles aí Como horda, né? Olha lá Tá vendo? Ele tá atacando eles, né? Olha a loja A lojinha aí, galera Queima de loja aí, ó Ó, cachorro Tá, essa é a primeira loja A quantidade aí A gente já sabe como é que funciona, né? A atualização a cada 24 horas Então a gente consegue Tá pegando isso daqui Já foca em tá evoluindo isso, tá? Se a premiação for essa Isso aqui é legal Isso aqui é legal Carvalho legal Restante aqui também legal Cachorro Sexta Não Assim ficou zoado, galera Na moral Eles ramilaram nisso daqui, tá? É, porque eles É, mano Eles tá milaram Tá milaram Porque a gente tá pegando Ah, mas tudo faz Agora já peguei Um monte de cachorro Tudo faz Entendeu? Eles tavam colocando Cachorro de level 3 Tá? Facilitaram muito E agora colocaram a casinha Porque a casinha é aleatória E um cachorro é aleatório Então saíram logo duas aí, ó Isso aqui foi horrível, tá? Mas tá na loja Diária Então, o outro que tava lá Pra gente pegar Ó, aqui, ó Essa daqui já é a loja permanente Né, galera? Então aqui eles trouxeram Lá colocou o cestinho lá, né? Essa daqui eu acho que a gente só consegue Tá pegando zero segundos Vocês não colocaram o tempo, né? Essa daqui Olha só, mano Despeita tudo, né? Ó, controlado Essa daqui provavelmente é uma vez só, tá? A gente vai pegar isso daqui Que nem na última Ó, isso daqui parece O quê? Uma roupa Uma mochila Né, ó Tem um modelo aqui Estilo de Parece mochila Isso é barato de pesca, cara? É só mochilinha isso daí, ó Mochila e debaixo ali Uma Uma skin Olha, galera Olha lá Deixa eu ver direito Aí provavelmente vai ser Uma dessas duas coisas Uma motoca Uma motoca de peixe Uma motoca do pescador Galera Beleza? E aqui o pôster, né? Esse pôster aí Maravilhoso aí Saiu aí A parte do julho Pausadamente aí Né, galera? Olha aí, ó De novo aqui Tá Beleza? A gente perdeu alguma coisa? Tá o trailer Realmente a gente vai ter que invadir Esse negócio aí Espalhado no mapa Ó lá, é Ele tá com cara que vai Vai estar espalhado pelo mapa Ele tá vasculhando aí Recursos Tá vendo, ó Beleza? Vamos lá Aí aqui tem as tampinhas Né, galera? Não teve nada aí Sobre a moto Ou a gente passou batido Né? Não teve nada aqui sobre Não mostrou moto Não mostrou nada, né? Será que essa moto Não é Essa moto aqui não Essa moto é inicial Tem Tem nada Então é isso O trailer aí, tá? Se tiver mais alguma novidade aí, galera Aí eu venho E coloco aqui no canal Infelizmente a gente não tem Acesso A mais vídeos aí, né? Galera comentando aí Tudo mais Vou deixar meu likezão aí Pra fortalecer Mesmo eles terem Dado strike aí Tá, gente? Beleza? Deixa eu ver aqui A gente mostrou o trailer todo Então eu procurei ali também no jogo Dá pra ver se dava pra ver skin Lá no baú e tudo No guarda-roupas e tudo mais E não tem nada lá, não, tá? Beleza? Provavelmente a atualização Quando vier a atualização aí Que a gente vai ter acesso aí A ver a skin O guarda-roupa e tudo mais Será que a atualização vem antes? Porque ela vai... É, não Vai dois dias, né? O evento vai sair dois dias Será que vem alguma atualização antes? Por exemplo, hoje, amanhã Colocando esse evento aí Se vier, galera Eu já trago um vídeo novo aí Pra vocês aí, beleza? Então já se inscreva aí no canal Pra você não perder nenhuma novidade, tá? Marque as notificações aí Beleza? E se você assistiu até aqui E não deixou o seu like Não vai embora com o seu like, não Deixa o seu like aí Pra fortalecer Pra engajamento no vídeo aí Deixa um comentário, tá? Beleza? Referente aí A atualização Alguma dúvida que você tenha aí Tá bom? Beleza? Então tamo junto aí, galera Valeu Pela presença Vocês que já tem aqui Mais uma vez Ressaltando o seu like É importante, tá bom? Grande abraço E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian